Então aí vocês se perguntam, Joana, o que você come durante esse tempo? Então é o seguinte, gente, o meu carro se tornou... Eu tô preparada pra ser truck driver. Calo na mão, pé duro, pé endureceu. Gente, eu estou preparadíssima pra ser truck driver. Porque o truck driver é diferente, tá, gente? Ontem eu tirei uma sacola de lixo dentro desse carro, gente. Uma sacola. Tem comida que eu trago que eu não como. Água, sempre tem água mineral de garrafinha, não falta. Apesar que eu não tomo tanto de água que eu gostaria de tomar. Porque banheiro só lá dentro no Walmart. E olha só o dia de hoje, gente. Eu só vou sair do meu carro pra trabalhar. Eu não vou em lugar nenhum, não vou fazer nada. Aqui hoje tinha um lanche, que eu fiz um lanche. Como eu acordei agora, meu café da manhã. Comi pão com polenguim e banana. Tomei água. Eu ia lá dentro tomar um café, que eu gosto muito do meu café. Descobri que o Mac Café é melhor que o café do Tim Hortons. E Starbucks, nem pensava. Vovó Joana, no Canadá, não faz propaganda pro Starbucks. Que pra mim é horroroso. Eu não gosto de Starbucks. Ali dentro do Walmart tem o McDonald's. Então, eu sempre vou lá, gente. Tomar um cafezinho, comer um muffin. Mas, como hoje tá chovendo demais. Aí, o que que acontece? Se eu for lá, vou me molhar. Vou molhar meus pés, porque eu tô sem bota. Aí, vou ficar até eu entrar no banco. Vou ficar molhada. Aí, não dá, gente. Porque ter uma virose andando aqui pelo Canadá, terrível. Então, eu prefiro ficar quietinha aqui, debaixo das minhas cobertas, quentinhas. Quando o meu banco abrir, eu faço um cafezinho pra mim. E fica tudo de boa. Então, comida, gente. Comida vem da última vez que eu fui pra casa. A Nathalie me deu as marmitinhas que ela faz. Marmita pra ela, põe pro Marcel. Ela cozinha pra semana inteira e congela. Muito legal a ideia que eu vou fazer pra eu levar, né? Quando eu tiver no caminhão. Então, eu comi as marmitinhas que a Nathalie me deu. Larissa fez duas. E assim eu fui. Comendo, comendo, comendo. Hoje, a minha comida acabou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no supermercado e vou comprar uma comida pronta qualquer no supermercado. Tem um supermercado ali que chama Metro, bem perto do Tidi, que eles têm comida pronta. Tem de tudo, gente. Tem sopa, tem. Eu vou mostrar a vocês. Eu vou levar vocês lá comigo pra comprar a minha janta. Comida fora no Canadá, eu já falei isso em outros vídeos. E não é legal, gente. Não é bacana. Eu não acho, assim, uma comida muito saborosa e extremamente caro. Você comer fora o tempo todo é extremamente caro. Os truck drivers aí sabem, né? Que quando vem pra casa no final de semana, já leva a comida pra semana inteira. Tem geladeira e tem que ser muito inteligente. Pra comer bem a nossa comidinha gostosa de alho e cebola. E não gastar muito na rua. Porque se depender de ficar comendo fora, gente, o salário fica todo no restaurante, né? Aí eu faço o seguinte, gente. Cada banco tem uma geladeira. Eu coloco uma marmita nos bancos de Fergus e coloco uma marmita aqui no banco de Orangeville. Onde eu vou começar. Então, aqui, agora eu vou jantar. E amanhã cedo, quando eu sair no Arbici de Fergus, eu vou comer de novo. Aí eu durmo e acordo e tomo café, né? Que foi o caso agora. Que eu comi uma banana, comi pão com polenguinho e sem café, né, gente? Mas tá bom. Tá bom assim mesmo. Já tô até acostumando ficar sem tomar café. Antes eu não ficava sem tomar café. Isso não está interferindo em nada no meu intelectual. Isso não está interferindo em nada na minha saúde mental. Esse trabalho aqui foi a prova de fogo. Vocês sabem o que é a prova de fogo? Teve épocas que eu parei, botei a mão na cabeça e falei, gente, pra quê? Pra quê isso? Depois dos 50 anos, gente, vivendo dentro do carro, passando por tudo isso. Pra quê? Só que eu consegui ver um objetivo em tudo isso. Larissa falou comigo, mãe, não vale a noite inteira. Não pode. Você não pode fazer isso. Não pode continuar. Mas quando você faz alguma coisa com um objetivo, com uma centralizada, gente, um propósito, você faz bem feito e faz feliz e aquilo tudo que você passa no percurso se torna leve. Primeiro pelas orações, né, gente? Que eu oro muito e peço a Deus pra me proteger, pra me dar saúde, pra aguentar o tranco, né? Porque em primeiro lugar a saúde, né? Então essa vem do Senhor. Eu sei que eu tenho que me cuidar. Eu estou vencendo, gente, mais esse obstáculo na minha vida. Meu sistema imunológico, minha vida, tudo, gente, tá girando o contrário do mundo. Por isso que Larissa fala, mãe, dinheiro nenhum na vida não paga o que você tá fazendo. Porque você está indo contra o relógio biológico. E é verdade. Eu concordo com ela. Eu sei que vai levar muito tempo pra isso se ajustar, né? Porque estudiosos dizem que quando a gente perde noite de sono, a gente tem que ir recuperando devagarzinho. Então, gente, eu tenho só três meses de noite de sono que eu passei trabalhando e dormindo mal durante o dia. Hoje eu já até acostumei, tá? Pra mim, eu dormir dentro do carro e ir pra casa, conta é a mesma, gente. Não faz diferença. Eu tenho até uma ideiazinha bem boa que eu quero jantar hoje e fazer inveja em alguém, né, Larissa? As invejosas passam mal. Achei calcada da xilique. Aí, pessoal. Metro, supermercado. Supermercado ótimo. Bons preços. Frutas frescas. É muito legal aqui. Não tem lá em Cambridge. Não tem, tá, gente? Só quando eu estou aqui em Orange View que tem. Fica no mall. Tá vendo o mall, hein? Ali, ó, meu lugarzinho aí. Tem um vídeo aí no canal, gente. Do dia que eu trabalhei 14 horas nos bancos. Vamos ali ver o que que tem pra nosso papá nesse lugar. Aqui, ó, tem um monte de comida pronta, gente. Salada, salada. Essa salada aqui é muito completa, gente. Olha, tem brócolis, tem couve-flor, tem green beans, vagem. Muito legal essa salada. Seis dólares. Fresh to go. Fresh to go. Aqui tem mais salada. Gente, aqui tem coisa pra esquentar. Tá vendo aqui, ó? Vamos olhar esse aqui, por exemplo. O bife é parmegiana com macarrão penny. 12 dólares. Esse aqui dá pra mim levar e esquentar lá dentro do trabalho, entendeu? Olha só. Muito chique. Só que essas coisas, gente, eu não compro, não. Porque o molho deles não me apetece. Não gosto. Arroz com frango. 30 dólares. Uh! Caro demais a conta. Olha o macarrão com amôndegas. 20 dólares. Isso aí é igual eu falei pra vocês, gente. Eu não compro, não, porque o molho deles, sei lá. Não me apetece. Então, pessoal, aqui tem os kitzinhos lanche. 4,99. Com uma torradinha e os salaminhos. Isso não me apetece. Aqui tem os wrapping. 12 dólares. Aqui tem os sanduíches prontos, gente. 5 dólares. Pão com carne, alface, maionese. Aqui tem os kitzinhos lanche. Ó, o sanduichinho, queijo e uva. Sanduíche puro. 6 dólares. Camarão com molinho. Tem um molinho lá dentro, tá vendo? Molinho. Sanduíche grandão. 11 dólares. São 4. Isso também não me apetece. Por causa do pão. Esse pão aqui não é gostoso. Igual o nosso pão brasileiro. Esquece. E aqui, gente. Então, os teriakes. Aqui tá o lugar japonês, ó. Seaweed salad. A Larissa que gosta desse seaweed salad. E aqui estão os sushis. Eu acho que eu vou comprar um sushi pra mim hoje. Me deu vontade de comer sushi. 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 Olha, gente. Então, vamos aos preços do sushi. Esse aqui, com 2, 4, 6, 8, 10. Esse é 6,99. Esse também é 6,99. Esse é de vegetal. Spice Salmon. Eu já comi esse aqui. É bom. Ah, Spice California Crunch. Também é muito bom. Esse aqui é 19. É o Family Pack. Pra família inteira, 19,90. Outro Family Pack. 16,99. As barquinhas, gente. Olha que lindas as barquinhas. Qual que é o preço das barquinhas? 13,99. E aí, gente. Eu vou levar pra mim um sushi. Que vai ser a barquinha. Vamos levar uma barquinha de sushi. Fazer inveja na Larissa hoje, gente. Gente. Isso aqui também, gente. Eu tenho que levar um. 2,99. Um mitilho. Isso aqui dá pra ir comendo no caminho, né? Ao invés de comer besteira. Comer chocolate. No meu caminho pra Fergus. Que são 45 minutos. Eu vou comendo a minha Blueberry. Que faz muito bem pra saúde. Uma delícia. Bom, pessoal. A minha compra tá aí, né? O iogurte com frutas pro café da manhã. A salada e o sushi pro jantar. Uma Blueberry pra mim comendo no caminho. Pra Fergus. Pra ir distraindo. Pra não dar sono. E tudo isso custou... 26 dólares. Tá aí o total geral. 26,99. 27 dólares. O que vocês acham do preço, gente? Deixa aí nos comentários de vocês aí. O que que vocês acham? Então, dividir a salada aí, ó. Vou colocar o molhinho do Caesar por cima. Isso aqui tem que jogar fora, tá, gente? Que não dá pra comer tudo. Não pode guardar. Não tem como guardar. Aqui tá a minha barquinha de sushi. Ela vem com o molhinho aqui, ó. E aquele molho que eu esqueci, como é que chama? Que queima a minha boca à vontade, que eu tô até acostumando comer, tá aí? Então, é isso aí, gente. Ah, esqueci de comentar com vocês. Passei no McDonald's. Peguei meu café. Que sem café não dá pra começar o dia. E... É isso aí, pessoal. Bom apetite pra nós. Estão servidos? Então, pessoal, aquele recadinho de sempre. Deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal. Compartilhem com todo mundo aí na rede social de vocês. Facebook, WhatsApp. Manda pro amigo. Manda pra todo mundo. E, ó, vovô Joana no Canadá. Agradece. Fica muito feliz. Muito obrigada por tudo, gente. Aquele abraço forte no coração de vocês. Muito forte. Um beijo. E, ó, com Deus. Até o próximo vídeo. E, ó, com Deus.